Quando em cativeiro te levaram de cião E os seus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou Chora em Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora em Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora em Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Coisa linda Seja bem-vindo, Sérgio Lopes Dá a mão aqui Obrigado por estar aqui Obrigado, Clê Eu que agradeço O carinho do convite O respeito do convite Porque viram no seu programa não é pra qualquer um não Eu andei vendo Andei vendo todos os podcasts O do Michael Sullivan é um marco na história dos podcasts do Brasil É, o Sullivan Fantástico Fantástico Não dá vontade de terminar Você terminou, a gente não gostou É, a gente O Chico fazia, tinha que terminar Alguém tinha que jantar, né Exatamente Obrigado mesmo Mais um episódio aqui com a UBC Celebrando os 80 anos da União Brasileira de Compositores Uma honra ter você aqui, viu Uma honra pra mim também Olha, eu já vou rodar um boleto Aquilo que a gente tava falando ontem É, aqui com um outro convidado, né De como que a música chega na vida das pessoas É sempre de uma forma surpreendente Eu queria saber como que a música chega a ti, na tua história Campina Grande, Paraíba, terra onde eu nasci Fui criado Lá por volta dos 12 anos de idade Eu comecei a ver que eu tinha vocação pra música Porque eu acompanhava o ritmo certinho Batendo, batucando na mesa em casa, né Irritava minha mãe muitas vezes Porque ficava tocando música do Benito de Paula E ia acompanhando lá na mesa Tum, tum, tum Ê, meu amigo Charles Ê, meu amigo Charles Brown Charles Brown Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a inventar instrumentos de música De percussão Eu não tinha noção de harmonia ainda Então eu comecei a criar instrumentos de percussão Peguei uma calota de carro Atravessei uma mola Criei um reco-reco Peguei uma lata d'água Que existia lá no quintal da minha mãe E transformei num tambor Fiz um pandeiro com lata de doce Eu recortei nas laterais a lata de doce Aquela lata doce de lata Aquela grande E criei as platinilhas, né E comecei a criar instrumentos de percussão E daqui a pouco a garotada da minha rua Começou a se juntar lá em casa Eu botava o rádio pra tocar as músicas Os sambas Na época tinha samba de AGP Benito de Paula Quem cantava aquela O teu andar tem jeito De moça criança A tua trança negra tem fita amarela Esqueci quem é que canta essa música Também não sei E a gente começou Luiz Airão E a gente começou A tocar aqueles instrumentos que eu criei No ritmo da música que tava tocando no rádio E eu comecei a aprender as letras dessas músicas, né E ali na calçada de casa, à noite Depois que todo mundo chegava Se juntava ali por volta das sete, meia Oito horas da noite A gente sentava na calçada de casa ali Com aquele monte de instrumento improvisado E a coisa começou a acontecer Ali eu percebi que tinha uma vocação musical Quantos anos você tinha nesse momento? Doze pra treze anos Doze ou treze anos Na época não existia rádio gospel Só existia rádio popular Então a gente não ouvia música gospel Só ouvia música popular Só ouvia secular mesmo, né Então ouvia Roberto Carlos Ouvia, como eu falei aqui O AGP, o Luiz Airão, o Benito de Paula O Vando Vando você lembra? Muito Então Chacrinha, né? Chacrinha, exatamente Benito de Paula também Fernando Mendes Não vou negar que a gente também ouvia Fernando Mendes Que era considerado na época brega Mas a gente, pra satisfazer as menininhas da rua Elas pediam pra gente tocar aquelas músicas A gente tocava Fernando Mendes Aí um primo meu Eu era de uma família muito pobre E eu tinha um primo rico E o meu primo rico queria aprender a tocar violão Mas ele não tinha vocação pra música Foi o que ele fez Ele comprou um violão E ele ia com aquelas revistinhas De banca de jornal Lá pra casa Pra eu ensinar ele a fazer exposições Eu adorei aquilo Porque eu aprendi Você aprendeu muito rápido Acabei aprendendo muito rápido Aprendi pra ensinar pra ele Só que ele se entediou com o violão Falou que não era aquilo que ele queria Não conseguia aprender E como o dinheiro não era problema pra ele Ele deixou o violão pra mim Fica com o violão pra você Eu não vou querer mais aprender Eu falei O que você vai fazer com o violão? Fica pra você Ah, que sonho Que eu comecei a aprender a harmonia Comecei a aprender a harmonia Pelas revistinhas de banca de jornal Que na época Era muita coisa de Michael Jackson Grupo Abba As cifras às vezes vinham erradas E eu com o ouvido Você ia corrigindo Ia corrigindo, exatamente Só que teve um problema Que quando ele me deu o violão Ele levou as revistinhas com ele E nós morávamos muito distantes Numa época que não existia telefone celular A gente nem tinha telefone em casa A comunicação era muito rara entre a gente Que tempo diferente, né? Muito Então ele levou as revistinhas com ele E eu fiquei com o violão em casa Sem me lembrar De como fazer as posições Porque eu sempre olhava no quadrante lá Pra passar pra ele E eu comecei a criar Harmonias Usando o ouvido Eu, por exemplo, criei essa harmonia aqui Eu ficava fazendo teste no violão Apertando as cordas Pra ver se encontrava algum som harmônico E descobri que apertando essa corda aqui Eu tinha um som agradável Não era posição nenhuma que tava nas revistinhas que eu vi Mas eu descobri Sozinho E começando a mexer Descobri que descendo pra corda de baixo Juntando mais um dedo Eu fazia o que parecesse uma sequência E fui descobrindo sozinho Posições E criei uma matriz Com essa matriz que eu criei Com essas posições Eu fiz os maiores sucessos da minha vida Como, por exemplo, essa que eu acabei de cantar Se você for ver aqui Os dedos que eu tô botando aqui no violão Vai ser sempre um ou dois dedos no máximo Quando em cativeiro Te levaram de cião E os teus sacerdotes Prantearam de aflição Foi como morrer De vergonha e dor Caminhava triste O povo forte do Senhor Então eu fui Teve várias músicas que eu fiz usando essa mesma matriz A tua relação com a religião já existia Em paralelo Não, não, não Na verdade as primeiras músicas que eu criei Nem foram evangélicas Eu participava de festivais na escola naquela época Festivais estudantis E a primeira música que eu compus Nem foi evangélica Foi uma música com tema social Foi essa aqui Vê se eu vou lembrar Seu doutor eu sou Seu doutor eu sou um pobre empregado Vim aqui preocupado Reclamado meu patrão Faz mais de um ano que ele me paga só a metade E pra não fazer alarde Não fui pra televisão Acontece que eu sou Homem casado Com três filhos ao meu lado A mulher e o barracão Quero ir ao ministério do trabalho Se o Senhor for ao meu lado Eles vão me dar razão O meu nome é Zé da Silva Brasileiro Não descendo de estrangeiro Olha a documentação Trago a documentação Bem escondida Só falta a folha corrida Que eu perdi na lotação Mas tá aí o CPF Identidade E a carteira do trabalho Pegue aí na sua mão Vamos lá Por favor Vamos embora Que já tá chegando a hora De trincar o meu cartão Tinha nada a ver com evangélico, né? Mas a tua relação com Deus Vem de quando? Vem de um pouquinho Depois dos meus 12 anos Eu frequentava a igreja Mesmo com os 12 anos Eu já frequentava a igreja Mas eu não tinha ligação Com a música da igreja Porque a cultura musical Naquela época Era do que a gente ouvia no rádio E no rádio não tocava música evangélica E na igreja Só tocava aqueles hinos Que tem Não sei se você já ouviu falar De uma coisa chamada Cantor cristão Arpa cristã São os hinários Umas coletâneas de músicas Muito tradicionais Que remontam ao século passado Que são cantadas nas igrejas, né? As igrejas, por exemplo Mais pentecostais Como as Assembleias de Deus Utilizam um hinário Chamado Arpa cristã É uma coletânea ali De mais de 400 músicas E era aquilo que se cantava nas igrejas Ou então as igrejas batistas Que usavam cantor cristão Tinha Arpa cristã e cantor cristão São meio que concorrentes os dois E eram essas músicas Que eram cantadas nas igrejas E a música popular Era o que a gente ouvia em casa No rádio Então a minha ligação Com a música gospel Só foi se estreitar Lá pelos meus 15, 16 anos Quando eu comecei a me entrosar Com a turma de música da igreja Aí eu comecei a entrar na cultura De um novo tipo de letra, né? Saí daquela letra de cunho social Que eu abordava E comecei a entrar Para um cunho mais religioso Aí achei um filão E fui nele Seguindo É impressionante Como a música na igreja É cada vez mais forte, né? Os melhores músicos Que você conhece em São Paulo São todos de igreja Um negócio brilhante, assim Porque a música Saiu do colégio Saiu dos lugares E hoje tá na igreja, né? É verdade Eu frequentei O Encontro dos Jovens, né? Ali por volta dos anos 90 E já era uma música Gospel mais pop, assim Mais parecida com a música popular Não sei em que momento Que teve essa virada de chave Porque os inários Já eram mais pop Não era aquela Não, adeus Maior É, isso é bem mais recente Isso é bem mais recente E já era tudo mais Mais parecido com a música popular As melodias Com o refrão É, os músicos Que eram procurados Para o estúdio Já começaram a ser Mais profissionais Porque tinha um pessoal Que era muito explorado Nas igrejas E esse pessoal Acabava indo para os estúdios E transformava as músicas Que eles faziam no estúdio Davam para ela A mesma cara Daquelas músicas Que eles davam na igreja E aí A começar De uma turma De São Paulo Começaram a ser chamados Músicos mais profissionais Guilherme Quer Neto Lá em São Paulo Começou a agrupar Uma turma boa Isso nos anos 80 ou 90? Já estou falando De anos Quase anos 90 86 Então tem essa revolução ali É Exatamente Começaram a procurar músicos Mais profissionais Para profissionalizar Vamos dizer Equiparar A música religiosa A música popular Nessa Nessa Essa parte técnica Né? Aí os músicos Mais tradicionais Aqueles mais antigos Começaram a ser Deixados de lado E foram sendo trazidos Músicos mais Mais atualizados Mesmo que não fossem Evangélicos E isso fez com que A música ganhasse Uma qualidade muito grande Olha só que interessante Houve uma revolução Né? Na música E você Na tua história Você tava nos anos 80 Já fazendo música gospel, né? Nos anos 80 Já a música gospel Já estava E como que era o cenário Nesse momento Quando você começa Tua primeira banda? A minha primeira banda Foi na igreja Dentro da igreja? Dentro da igreja Eu era baixista Eu aproveitei Que tinha acesso A igreja O meu avô Era zelador da igreja Ele que abria Que fechava a igreja E tal E eu aproveitava Nas minhas folgas Da escola Eu ia pra igreja Pra ficar Treinando no contrabaixo Da igreja Se os músicos da igreja Soubessem que eu tava Mexendo nos instrumentos Eles não iam querer Não iam deixar Mas eu ia escondido Você ia escondido? Ia escondido E assim eu comecei A aprender contrabaixo Nessa época Que eu comecei A aprender contrabaixo Eu ainda não tava Completamente integrado Na música da igreja Eu queria aprender O instrumento Não tava muito preocupado Com Eu lembro que Nessa época Eu frequentava Um lugar chamado Buracão E eu ia Todas as sextas-feiras Pra um Um baile Que tinha nesse lugar Chamado Buracão Que fica no Açud Novo Em Campina Grande Ficava no Açud Novo Em Campina Grande O Açud Novo ainda existe Mas o Buracão Não existe mais E era um bar De muita boemia E tinha uma moça Que cantava lá Toda sexta-feira E eu gostava De ver o baixista Dela E eu ia pra lá Ficava todo mundo Com um copo de cerveja Na mesa E eu comia Coca-Cola Comendo batata frita Assistindo o cara Tocar o contrabaixo O tempo todo E eu lembro De uma sexta-feira Que aquela moça Que sempre cantava Todas as sextas No Buracão Ela Numa determinada hora Ela pede uma pausa E fala pra todo mundo Que tava ali assistindo Que tinha uma notícia Pra nos dar Que ela ia Se apresentar No cassino Do Chacrinha Aí todo mundo Ficou de pé E aplaudiu Nesse domingo Eu vou estar No cassino Do Chacrinha E peço a vocês Que rezem Pela minha viagem Pra que eu vá E volte em paz E que eu consiga Cantar bem Lá no cassino Do Chacrinha E ela nunca mais Voltou pro Buracão É o Barramalho Caramba É o Barramalho Ela frequentava O Buracão Ela explodiu Explodiu Ela veio E não voltou mais Nunca mais Ela voltou pra lá Já E você lembra O nome do baixista? Não lembro Como eu queria lembrar Não lembro Mas o baixista Ficou por lá Aqui ela já conseguiu Outros músicos Pessoal do programa Mesmo E foram formando A banda dela Por aqui E nessa época Foi que eu comecei A ter contato Com a música Religiosa Propriamente dita Eu comecei a sair Daqueles sambas Que eu cantava Com a turma Da calçada Lá em casa E comecei a ensaiar Músicas com o pessoal Da igreja Tocando baixo E num desses ensaios O Gessé Que era o pianista Descobriu Que eu tava cantando A música Afinado E fez um teste Comigo E cantar E tocar baixo Não é fácil Não é fácil Não é fácil E eu não consegui Eu falei pra ele Ou canto Ou toca Vamos experimentar Você cantando Essa música E quem vai tocar o baixo A gente deixou ela assim Baixo Aí eu cantei E ele gostou E ele falou A gente vai cantar Essa música Na igreja E vamos ver Se a gente consegue Um baixista Pra te acompanhar Aí isso foi um desafio Pra mim Porque aí eu passei A treinar Escondido Como eu sempre fazia Durante a semana Mas agora eu cantava E tocava baixo Porque eu não queria Só cantar Eu queria tocar baixo Minha fixação Era um instrumento E é difícil Esse treino É difícil Eu toco baixo também Eu tocava baixo E eu me lembro Quando eu fui estudar Pra tocar e cantar Quando você me olhava Eu tava meio assim Porque você tem que separar O que você tá fazendo aqui Principalmente a coisa Do groove E da métrica Do que você tá cantando É que você levou Quanto tempo Pra ficar confortável Fazendo isso? Uns Uns três anos Uns três anos É, né? Três anos Aí foi quando eu passei Num concurso pra Marinha Vim pro Rio Aí comecei a estudar baixo Aqui com o Ronaldo Diamante Que era baixista Da Marisa Monte Uma salinha que ele tinha Lá em Copacabana Ali na Princesa Isabel Estudei com o Ronaldo Diamante Um bom tempo Aí foi quando eu entrei Pro grupo Altos Louvores Que foi onde começou E deslanchou a minha carreira Como cantor Foi no grupo Altos Louvores Cantando e tocando baixo Eu era baixista E cantava Claro que no show Eu não cantava todo show Cantava dois ou três músculos E eu não gostava Quando o líder Me chamava pra Me escalava pra cantar Eu só gostava de Ficar no baixo mesmo Eu era muito fã Do Arthur Maia Do Nico Assunção Não perdia um show deles E como eu te disse Eu queria mesmo Ser instrumentista Eu queria ser baixista As linhas eram difíceis De tocar e cantar junto? Não Até que não As músicas do grupo Altos Louvores Não, era tranquilo Tranquilo Eram músicas lentas Relativamente lentas Notas mais longas É Notas mais longas Não tinha muito Muito balanço Então Dava pra Balada, né? Então dava pra levar A primeira música minha Que fez sucesso Já com esse grupo Foi uma música chamada Para onde vão as alas Foi essa aqui Que eu gravei Cantando e tocando baixo Frente ao mar No crepúsculo Eu pude contemplar Um bando de aves marinhas No último revoar Iam encontrar horizontes Sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse Teriam onde pousar Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir Mais aves E saber onde elas vão chegar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Foi assim pensando Que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha E o mistério conheci Quando acordei e vi o sol que nascia E logo abstei Que as aves marinhas voltavam cantando Mais uma vez Meu rumo é tão Eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite e trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Como que foi o processo Para compor essa música, por exemplo? Ver a melodia antes, a letra? Essa música eu compus Eu morava na época Tinha um cantor Que nós Fizemos amizade Eu estava cantando Numa praça lá em Copacabana Praça Cezileiro Corrêa No trabalho da Igreja Batista Lá Eu cantei E esse cantor Era do trio Iraquitã Ele se chamava Iraquitã Ele se chama Iraquitã Ele hoje mora em Niterói E ele perguntou onde eu morava Eu falei Eu moro no quartel Você não quer morar por aqui não? Pela Zona Sul? Eu falei Eu não tenho dinheiro para morar na Zona Sul Eu sou Na época era soldado Fuzileiro naval Tenho um salário pequenininho Ainda fazia faculdade na Santa Úrsula E o meu salário ia todo embora na faculdade Faculdade de Direito Aí ele falou Você faz o seguinte Eu moro sozinho Você vem morar comigo No mês que você conseguir Você me ajuda a pagar o aluguel Aí eu vim morar na Visconda de Pirajá Pertinho do Arpoador Andava um pouquinho Chegava no Arpoador E num final de tarde Que eu cheguei do quartel mais cedo Eu peguei o violão Fui para o Arpoador E fiz essa música lá No Arpoador Ali nas pedras Do outro lado Tinha um lado Que eu olhava para trás Um paredão de pedra atrás de mim Na minha frente o mar Eu gostava de ficar naquele cantinho ali Com o violão E foi lá que eu fiz essa música aí E você recebe essas músicas? Ou é uma busca mais De expiração? Inspiração 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 Começa a mexer no violão Começa a vir alguma coisa A inspiração é inusitada Ela é inexplicável também Ela vem do nada Eu fiz uma música agora Num voo de ida para Salvador Esse final de semana E parece que vai ser uma música muito boa Porque as pessoas para quem eu estou mostrando Estão gostando dessa música Estou mostrando a letra Estou mostrando a harmonia Eu ainda não decorei Senão até cantarei aqui para você Mas ela vem assim Como é que pode um avião Ser de máscara Todo mundo de máscara Barulho de turbina A inquietude do voo Tantos passageiros Todo mundo junto ali Um ambiente que não é confortável Não é confortável E você bate uma inspiração assim Você pega o telefone do lado E começa a gravar o solfejo da música Que vem na tua cabeça Grava o solfejo Depois põe o fone de ouvido Pega uma caneta, um papel E começa a rabiscar A letra Que você vai aplicar Sobre aquela melodia Que você acabou de criar Aquele solfejo que se criou Eu tenho certeza Que muitos compositores Compõem dessa forma também Criam o solfejo primeiro Gravam em algum suporte E depois põe um fone E vai ouvindo aquela melodia E tentando colocar em cima Alguma letra Que se encaixe naquela métrica ali Essa é a mecânica Que é o recurso que eu mais utilizo Para compor Fazer primeiro a melodia Depois eu faço a letra em cima E às vezes no instrumento Às vezes sem o instrumento Na maioria das vezes sem o instrumento Na maioria das vezes sem o instrumento Quando a gente compõe sem o instrumento Parece que tem uma liberdade Tem uma liberdade maior Apesar de que eu já compus Muita coisa com o instrumento Pegava e começava a solfejar ali Uma, duas, três notas E surgia alguma coisa A partir daquela harmonia Que eu criava ali Mas grande parte das vezes Eu tenho criado músicas assim Que surgindo do nada Eu solfejo um telefone Imagino a harmonia dela Para depois pegar no violão E vou criando a letra ali E vai saindo E você sacou que seria um sucesso Quando você fez ela no arpoador? Não Não imaginava que fosse o sucesso que foi Essa música foi Ganhou o troféu de música do ano Em 89 Eu ganhei esse troféu da Rádio Melodia Tinha muita música concorrendo Essa música foi a mais votada E a votação era ali Dentro do Maracanãzinho mesmo Por aclamação, né? Foi uma coisa bem legal Eu sempre me pergunto Onde está a mágica do que é sucesso E que não é sucesso É um mistério É óbvio que tem sempre Como aquilo foi Foi trabalhado no marketing Mas quando a gente pega Um disco de um artista famoso Que você vê que teve músicas boas Que todas foram trabalhadas Com o mesmo investimento Uma é um hit E o resto não é É sempre uma coisa meio mágica, né? Mágica Porque essa deu e essa não foi A primeira música que eu cantei Que abriu o programa Foi essa aqui Chora, chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Essa música Na época que a gente gravava CD Você tinha que apresentar pra gravadora Uma lista com 10 músicas Pra fazer um CD Depois começaram a fazer com 7, com 8 Mas no começo era sempre 10 10, 10, 10, 10 Daí pra frente E eu sempre gravava CDs com 10 músicas E eu já tinha composto 8 músicas E precisava de mais duas E essa música Foi uma música que eu fiz no final Pra botar no final do CD Dentro do disco Falei, essa música Ninguém vai ligar pra ela Foi uma música tão fácil de fazer Um final de tarde em casa A música desceu assim Acho que foi a música mais rápida Que eu fiz até hoje Fez essa música em 20 minutos Essa música O Lamento de Israel Que no Spotify é a mais escutada É a mais escutada E eu achava que Por ter sido uma música muito fácil Que chegou muito fácil pra mim Era não ir fazer sucesso Então eu coloquei no CD Como se falava na época Pra encher linguiça Vamos botar essa música aí Pra completar as 10 Pra entregar logo o trabalho Pra gravadora E ficar logo livre do contrato E eu coloquei essa música lá Ela foi a nona na relação Depois já tinha uma música Mais fraquinha Mas eu achava que ninguém Ia ligar pra essa música Foi a música que explodiu E você acha que teve alguma coisa Específica que aconteceu Pra ela explodir Em termos de investimento Não Um tipo de ação Mas foi realmente orgânico Não, foi orgânico O que aconteceu Com essa música É que parece que essa música Demarcou um tempo Em que os cristãos Se aproximaram Dos judeus Até essa música Era cristão pra lá E judeu pra cá E essa música Parece que fez um Tanto é que eu fui pro Canadá Cantar em Toronto Numa sinagoga de judeus Essa música é hebraico Essa música Foi lá pra Toronto Cantar Música Quando você gostou Quando você gostou Do que você gostou De todo o que você gostou De todos os cintos Numa sinagoga de judeus O povo de Deus foi muito difícil, muito difícil. Jérusalem, por que você não gostou de Deus? Que sempre lhe ajudou a você, Mãe de Deus, Criai Israel, Bê-tê-vê-vê-chid. Talvez ele seja o Deus, Zikarei-vê-vê-vê-vê-vê-vê-vê-vê-vê. Eu acredito que essa música foi um divisor de uma época em que os cristãos se aproximaram dos judeus e começou a haver uma certa fusão das liturgias judaicas na liturgia cristã. Como, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar de uma corneta chamada shofar, que é um chifre de cabra bem longo. E nas cerimônias judaicas, ele é tocado. Desde os tempos bíblicos, é tocado o shofar. Um som que fala... Tem um som do shofar para chamar o povo para a oração, tem um som para chamar os soldados para se reunirem para ir para a guerra. Cada toque de shofar significa uma coisa. Depois do Lamento de Israel, alguns elementos da liturgia judaica foram trazidos para o cristianismo aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E eu acredito que essa música tenha sido um pouco responsável por isso. A força de uma canção, né? A força de uma canção, que eu não achei que teria. Mas se você for fazer um estudo no tempo, você vai ver que foi justamente a partir de 1997, a partir do lançamento dessa música, que foi veiculada muito na Rede Record. A Rede Record, na época, tinha uma audiência muito grande. Tinha um programa chamado Gossip Online, que era muito visto, tanto por católicos como por evangélicos. E essa música tocou insistentemente. Teve um clipe que eu fui gravar lá em Israel, dessa música, esse clipe. Foi também receber o troféu de clipe, também clipe do ano. E essa música se tornou esse marco. Uma aproximação entre judeus e evangélicos aqui no Brasil. E depois dessa música, Clê, alguns outros compositores começaram a gravar outros temas também voltados a Israel. Por isso que eu acho que essa aproximação foi talvez a grande responsável por essa música ter alcançado o êxito que alcançou, e que alcança até hoje, né? Ela já foi gravada em vários idiomas, foi gravada em inglês, em hebraico, em francês, pelo Cris Duran. Foi gravada em espanhol. Eu gravei ela em espanhol. Tem uma cantora que canta essa música em italiano. Esqueci o nome dela agora, não me recordo. Deve ficar lindo em italiano também. É. Ficou. Então ela se tornou um marco. Eu queria te perguntar uma coisa até pra eu aprender. Como que funcionava o mercado gospel quando você começou aqui nos anos 80, até esse momento onde você tem esse marco com essa música? Porque o mercado fonográfico secular é a parte do mercado gospel, né? E quem não acompanha não sabe nada. Gravadoras, rádio, como que funcionava? Porque, como você falou, a Elba foi parar no Chacrinha. Onde que o artista gospel ia promover sua música? Como que acontecia? Como que uma canção penetrava, chegava nas pessoas? A música religiosa, ela é muito subjetiva. Ela é muito subjetiva. A religião em si, ela reúne pessoas que estão em busca de um problema que aparentemente não tem solução. Então elas vão pra religião em busca dessas respostas, né? E a música, ela tem que servir a esse propósito. Ela tem que servir... Digamos que a música seja... Se a gente for jogar aberto aqui, sem meias palavras, a música gospel é uma música de autoajuda. É uma música que tem um efeito de autoajuda. Se você for escutar as músicas hoje que estão fazendo sucesso nos rádios, são músicas que pegou a pessoa arrebentada e tá levando a pessoa pra cima. Que eu estava no pó e agora tô no palco. E a ferida que você tem, Deus vai te curar. Os teus machucados, ele vai sarar. Enfim, são músicas que procuram trazer a pessoa pra o ambiente da cura interior, né? Então é um mercado muito subjetivo. Então essa sua pergunta é profunda pelo seguinte. Porque na época, no mercado gospel, a gente tinha um gênio da tecnocracia da música que era o André Midani, que filtrava tudo que era bom e trazia todo esse conteúdo pra o conhecimento do público no Brasil. Ele mexia com as rádios, mexia com as gravadoras, tinha contato com gravadores internacionais, e a música explodia, acontecia. E nessa mesma época, existiam dois cantores que tinham grande sucesso no meio gospel, que vendiam muito disco de vinil. E na época a Poligrã era uma grande potência. E a Poligrã pegou esses dois cantores e contratou. Esses dois cantores se chamam Álvaro Tito e Osérgio e Paula. Mas foi um fracasso nas vendas. E os executivos, as gravadoras da Poligrã não entendiam por que esses caras vendem tanto depois que a gente trouxe eles pra cá, pra Poligrã. Não vendem, o negócio tá empacado. Porque na época existia um pensamento de que o que era religioso não se misturava com aquilo que não era religioso. Tinha um pensamento assim, muito vigente, muito forte. Eu sempre fui muito atento a isso. Se você quer fazer sucesso na música gospel, na música evangélica, na época a cartilha rezava, a cartilha rezava que você tinha que estar numa gravadora evangélica. Se você fosse pra uma gravadora secular, o público não comprava o seu trabalho. Mistério, né? Era uma música de boa qualidade, excelentes letras, excelente conteúdo, mas só pelo fato de estar numa gravadora que não era evangélica, o povo rejeitava. Tinha um vendedor fantástico da Poligrã, o Brito, que ele vendia discos do Roberto Carlos. Ele chegava nas lojas de venda de CD e chegava com CD de Roberto Carlos, da Rosana. Os cantores que estavam na ponta, o Daí José, Giliard, ele vendia tudo isso. Chegava nas lojas e levava. Ele já entrava na loja com as caixas. Botava em cima do balcão e já... Vamos faturar pra quantos dias? Quantos meses? Como é que vai ser o faturamento disso aqui? O Brito. Aprendi muita coisa com ele. Mas quando esses dois cantores gravaram pela Poligrã e ele foi fazer a mesma coisa nas lojas evangélicas, que existiam lojas que vendiam só CD evangélico. Existiam as lojas que vendiam só CD popular. Quando ele entrava nas lojas evangélicas com aqueles dois nomes poderosos, ele não vendia. Ele voltava pro carro com as caixas. Porque... Ou seja, nem as lojas compravam. Não compravam porque o linguajar dele era diferenciado. O linguajar do vendedor que ia levar o disco pra loja era um linguajar que o comprador identificava que ele não era evangélico. Ele tava com um produto maravilhoso na mão pra vender. Mas o simples fato de estar sendo levado por uma gravadora e que não era evangélica fazia com que o comprador recusasse e a Poligrã teve que... teve que aturar aqueles dois ícones que foram contratados. não foi de graça. Deve ter gasto uma grana pra contratar os dois na época. Eram os dois nomes que estavam na frente na vanguarda. E simplesmente os discos encalharam. Que loucura. Tem uma subjetividade que tá começando a ser rompida agora. Começando a ser rompida agora. A partir de um... de um... um ex-diretor da Sony Music chamado Maurício Soares. Maurício Soares. Já veio no canal também. Maurício Soares ele fundou uma nova época em que ele começou a quebrar esses paradigmas e começou a trazer pra dentro da Sony os cantores evangélicos pra Sony que era uma gravadora que não era evangélica. Mas eles estão, se eu não me engano, ainda do Esquiavo, né? Do Esquiavo. Esquiavo ainda, exatamente. E o Maurício começou a trazer esse pessoal todo. Trouxe os grandes nomes da música gospel. Chegou a fazer um contrato comigo também. Fiquei com ele três anos na Sony e ele começou a quebrar essas subjetividades. Como? Como ele é evangélico, conhecia o meio evangélico, ele começou pessoalmente a ir com os cantores nessas lojas apresentar os trabalhos. Fazer entrevistas em rádios gospel, rádios evangélicas. Então ele começou a introduzir os cantores no mercado de uma forma sutil, levando eles nas rádios gospel, acompanhando pessoalmente nas lojas de venda de CD gospel e com um linguajar próprio ele conseguiu fazer com que a Sony começasse a vender no mercado gospel. Então Maurício Soares foi um marco nessa virada de chave. Quem eram os grandes players ali quando você começa a tua carreira como música gospel ali? As gravadoras do segmento? Quando eu comecei? Rebanhão. 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 Já tinha MK? Já tinha MK. Rebanhão. Cassiane. Voices. Marina de Oliveira. Álvaro Tito. Vencedores por Cristo de São Paulo. Grupo Altos Luvores aqui do Rio de Janeiro. do qual eu fiz parte. Grupo Logos também de São Paulo. Está na estrada até hoje aí. Luiz de Carvalho. Denise. Shirley Carvalhais. Era esse pessoal que ocupava a notoriedade. E os shows aconteciam só nas igrejas ou tinha e ia também para casas de show? As casas de show começaram depois do advento do Rebanhão. Por volta de 1980 e alguma coisa. os cantores começaram começaram a sair dos eventos puramente gospel. Cantávamos em ginásios também. Ginásios, estádios, mas sempre eventos de cruzadas evangélicas. Não eram eventos ingressados, eram eventos abertos ao público. Não era cobrado ingresso. Mas a partir do Rebanhão se iniciou uma cultura de você poder ir a um teatro, assistir a música gospel que você gosta, pagando o ingresso. Foi uma cultura que começou ali por volta dos anos 80. E depois vieram as prefeituras, com o sucesso das casas de show, das casas de espetáculo lotadas. Aí as prefeituras começaram a chamar atenção também. Caramba, você passou por todos esses momentos de transição na estrada. passei, passei, passei por todos eles. Qual foi teu segundo grande sucesso na sequência? Foi Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós Todos eles uma música virou hit. Eu tenho 28 discos. Todos eles tem uma grande questão. Todos eles tem um hit. Todos eles tem um hit. Todos os anos teve um hit. Então, esse hit foi de 90 90 e 90 foi do meu primeiro trabalho. Do meu segundo trabalho veio a música Te Amo Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste minha vida nos teus planos E hoje E hoje vivo pra falar Do teu amor Aí veio o terceiro trabalho com a música O Amigo O Amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou E falei do meu dilema E ele me escutou Essa música eu tive o prazer de gravar com o Kiko Continentino Sabe quem é? Sim, claro. Do Milton Nascimento, né? Ele gravou essa música comigo só piano e voz Fizemos uma coisa linda no estúdio Caverna lá de Niterói Ficou muito bom No caso dessas três grandes canções A primeira se compôs como E eu queria saber se você também não achava que ela seria um grande hit A primeira foi essa Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida Como que eu compus? É. Rapaz Eu era fuzileiro nessa época tava no quartel e lá em Natal tinha um lugar que a gente fazia posto de guarda um lugar descampado escuro pra caramba na margem do rio Potengi um rio que tem lá em Natal um rio muito largo profundo e os fundos do quartel dava pra esse rio então tinha que ter posto de guarda ali pra evitar que bandidos invadissem o quartel pela parte de trás e chegassem ao paiol de armas e numa daquelas noites que eu tava de serviço ali naquele campo de futebol na parte da tarde escondido eu coloquei um violão no meio do mato escondido no meio do mato eu já tava com a ideia de fazer música à noite de madrugada quando eu tivesse serviço e naquela madrugada duas da manhã olhando o sargento já tinha vindo ver se tava tudo ok se eu tava no posto eu me apresentei pra ele e tal tá tudo bem com o fuzil do lado e tal aí o sargento foi embora eu vi que ele foi embora corri lá no mato peguei o violão que tava escondido botei o fuzil no chão e comecei a fazer essa música debaixo de uma lua linda maravilhosa e peguei o violão e fiz essa música exatamente foi assim que essa música surgiu a primeira música que você perguntou que é o Entre Nós Outra Vez e você achou que ia ser um sucesso ou não? não também não também não mas ela explodiu foi um sucesso hoje ela é conhecida tem 32 anos que eu fiz essa música eu cantei ela ontem na Bahia e o povo cantou junto comigo onde eu canto onde eu passo eu tenho que cantar essa música é um hino né é coisa mágica que difere um single que vira um grande hit se eu não cantar as pessoas pedem aí veio o quarto disco o quinto e todos eles sempre tinham um hit todos eles sempre tinham um hit até hoje ó a gente tem um tempão então eu queria que a gente fosse de um em um pra você contar a história de cada um deles tem certeza? claro tenho certeza que o Pretinho por exemplo vai amar diz aí Pretinho vamos fazer um esforço de memória aqui no quarto disco o hit foi Senhor Jesus até me acostumar com o peso dessa cruz essa é linda esplandecendo em meu rosto a tua luz muitas batalhas eu vou enfrentar quero aprender a ser somente servo e te obedecer e se preciso for por teu amor morrer por ser exemplo vivo de poder Senhor quero aprender quero aprender amar como a mim mesmo quem me odiar usar as minhas mãos para abençoar contigo ter eterna comunhão oferecer a minha própria vida em holocausto e assim eu vencerei todo obstáculo quero aprender Senhor ser barro em tuas mãos uma música que eu fiz num quartel também também mas num esquema lá no mato de escolher no mato exatamente sempre eu aproveitava aquele sargento nunca desconfiou nunca desconfiou eu fui malandro eu fui malandro tu esperava todo mundo ir embora eu esperava ele fazer a ronda quando ele vinha ele gritava a senha eu tinha que dizer a contra senha né já ouviu falar disso não contra senha e contra senha é o seguinte é todos os soldados que fazem o posto de guarda antes deles irem pra lá é combinado uma senha e uma contra senha que o sargento que faz a ronda vai gritar por exemplo a senha é pão e a contra senha é doce então quando o sargento faz a ronda ele chega lá olha se você está no lugar e fala pão você tem que gritar lá de lá doce é sinal que você esteve reunido na hora da da distribuição das tarefas se você não responder aí a coisa engrossa ele já apita aí vem um monte de sentinela armado pra saber porque o cara daquele posto ali não está sabendo a contra senha isso é uma forma de uma forma de de evitar justamente naquela situação que a gente vivenciou ali nas margens do Rio Potengi de evitar que pessoas de dentro do quartel mancomunadas com pessoas de fora do quartel fizessem tramóias pra trazer alguém pra dentro pra fazer dar acesso ao paiol de armas então o cara tinha que responder a contra senha se não respondesse e outra coisa é o sentinela que estava de serviço se ele visse algum vulto se aproximar ele também tinha a mesma prerrogativa ele gritava a senha e se o cara não falasse a contra senha ele rendia na hora puxava a catraca então era um ambiente tenso era tenso era tenso mas depois que o sargento vinha fazer a ronda e ia embora eu sabia que ele ia levar mais duas horas pra voltar ali aí era a hora que eu aproveitava pegava o violão papapá fazia as músicas ali e foi numa dessas que eu fiz essa música até agora aí veio o quinto disco com a música Sonhos eu não eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça cada noite é esperar que um novo tempo recomece assim que o dia amanheça sou humano tenho sonhos faço planos como qualquer outro homem quero ser feliz mas os sonhos que eu tiver sei que posso realizar porque creio em Deus e ele sempre cumpre o que diz sonhos quem nunca teve um sonho pra sonhar eu sei que muitos cansam te esperar e pedem a fé a fé em Deus sonhos na vida de quem guarda sua fé é só uma questão de tempo nunca aconteceu de Jesus desapontar o filho seu essa foi do quinto quinto álbum isso aí é um super hit né virou um hit todas essas moças que eu cantei até agora foram muito executadas até hoje são né porque vem dos meus rendimentos e essa foi também no mato muita coisa essa também foi pô mas é era e sonhos foi no quartel também não sei se foi no mato talvez tenha sido no alojamento porque algumas eu fiz no alojamento e no alojamento podia tocar violão podia no alojamento podia lá podia eu fiz muita música dessa disciplina da marinha o que que você traz pra arte da disciplina da marinha que eu trago pra arte pra tua carreira né que pergunta pergunta forte essa acredito que eu trago uma harmonia uma harmonia disciplinada uma harmonia disciplinada a gente aprende que tem a tônica a quarta e a quinta e a gente tem que trabalhar em cima da tônica quarta e quinta eu acredito que essa metodologia vem um pouquinho da da metodologia militar na gestão da tua carreira no dia a dia você acha que isso também te ajudou? me ajudou bastante me ajudou bastante apesar de ter uma hora que eu me dissociei da disciplina com 15 anos eu pedi baixa né eu me entediei um pouco também com a disciplina eu gostava da vida militar gostava dos amigos que eu deixei lá tenho contato com eles até hoje mas eu me entediei um pouco e te digo que a arte não tem muita relação com com disciplina eu sei que é forte de falar isso mas não tem não tem a arte não tem muita relação com disciplina e eu tô falando em todas as vertentes de arte não só da música mas da pintura da escultura tudo se você usar muita disciplina a arte se esvai um pouco e a criatividade perde tem um improviso o improviso é uma magia o improviso é uma magia você não sabe de onde ele vem ele simplesmente aparece não foi disciplinado você não não determinou como ele como que viria a inspiração olha eu vou fazer isso isso e isso pra inspiração vir uma prova disso é que tentando usar a disciplina eu tentei fazer música e não consegui foi o que eu fiz eu peguei um violão preciso aprontar três músicas pra um cara que tinha me encomendado três músicas numa época eu tava precisando de dinheiro um empresário muito forte queria lançar uma irmã dele como cantora e me encomendou três músicas e eu falei pra ele que não conseguia fazer música por encomenda ele falou não eu não vou te dar tempo não vou determinar quanto tempo você tem que fazer as músicas eu vou te pagar x por cada uma das músicas era um dinheiro tão bom sabe eu precisava de mais daquele dinheiro meu Deus que aí eu tive que usar a disciplina falei bom pra ganhar esse dinheiro eu vou ter que dar um jeito vou ter que me disciplinar eu vou pro sítio tem um sítio entre Guapimirim Caxeiro e Macacu chamado Poço das Ovelhas que é onde eu componho muita música hoje antes era no quartel agora é no sítio Poço das Ovelhas e eu peguei o violão fui pro sítio disciplinadamente nada saiu nada saiu e eu precisando do dinheiro passou uma semana o cara me ligou tô com o dinheiro pronto pra te pagar tá com as músicas prontas falei amigo me dá mais dois dias perdi aquele dinheiro eu lembro que ele queria me pagar na época 3.500 isso era dinheiro pra caramba na época 3.500 reais 3.500 cruzeiros não sei se foi lá por 90 e pouco por cada uma das músicas né então ia ter 10.500 reais por 3 músicas ninguém pagava isso o cara pagava porque era pra mim talvez ainda é empolgado com o sucesso de O Lamento de Israel o amigo e ele pagou aquilo pra mim mas eu não recebi aquele dinheiro porque eu não consegui com a disciplina produzir arte e compensação em momentos inusitados como agora nessa viagem pra Bahia vem uma canção vem uma canção eu acho que estar desprevenido às vezes faz uma grande diferença faz uma grande diferença a disciplina ela é importante pra atividade de músico de músico mas atividade criativa não tem diferença você sabe uma coisa é você ser um músico uma coisa é executar é você ser um músico exige muita disciplina no que você vai fazer disciplina na leitura disciplina no treino se faz todo dia os grandes músicos tiveram muita disciplina no seu estudo mas ali ele não vai criar ele vai ler uma partitura ou então ele vai obedecer uma cifra que já tá numa folha de papel e ele vai fazer a harmonia dele em cima isso é disciplina agora a criação é por isso que o compositor ele ganha diferenciado do música acompanhante o compositor tem até uma piada que fala de um cara que foi vender dois passarinhos e o de baixo cantava melhor do que o de cima e o de cima era mais caro aí o cara por que você tá me vendendo o de cima que tá calado aí mais caro do que o que tá cantando embaixo ele falou que o de cima é o compositor é, mas que sem um compositor na música popular não tem a canção não tem nada é verdade é a base da história toda e o André Midani falou isso no livro dele não sei se você chegou ali o André falou isso que a composição é o segredo é, o Mainar fala isso vários AIRs o artista vai a canção fica ela é regravada exatamente quantas canções você vê no Spotify de artistas que não estão aqui há 30 anos e que são super escutadas até hoje são duas atividades necessárias uma pra outra né a composição da música e o músico são entranhadas mas das duas a que exige mais disciplina é o músico o executor né é, o executor é, pra você ser um você falou do Arthur Maia pra você ser um músico como esse são muitas horas de estudo muitas horas e disciplina e disciplina mas eu acho que quando é um Arthur Maia tem um grande amigo do meu sócio que é o André Gomes que também é um grande baixista, gênio e uma vez eu perguntei pra ele porque eu nunca consegui ficar com o meu baixo mais do que uma hora e meia dentro do quarto eu falei André, quantas horas você tocava por dia? ele falou cara, eu dormia com o baixo eu ia ao banheiro com o baixo então é é uma vocação é uma relação com o instrumento que é divina mesmo imagina você dormir com o baixo ficar 14, 15 horas tocando um instrumento é um negócio que não é pra qualquer um acho que é uma vocação é um talento muito específico porque é um trabalho solitário o estudo de um instrumento por horas e horas até sangrar e eu sei bem o que é isso porque quando eu estudei com o Ronaldo Diamante foi meu professor também foi teu professor? eu não agonhei eu não era um bom aluno e ele era um bom disciplinador ele exigiu uma boa disciplina Nelson Faria e ele me mandaram embora muito cedo dois grandes professores mestres de disciplina as dois sexto disco? vamos nessa vamos seguindo a ordem qual foi a música que fez sucesso no sexto disco? pô, um sucesso por disco não é coisa pra qualquer um não sem saber o que fazer a gente foge muitas vezes da melhor escolha que se pode decidir quando estão em jogo vidas e futuros de pessoas que se amam ou da nossa própria vida não sabemos nem ao menos se amanhã levantaremos nossos planos são só planos nada mais eu já vi tantas pessoas se batendo se matando e se perdendo por querer se garantir um futuro com fortunas e riquezas construindo fortalezas como quem pensa em fugir dos seus próprios pesadelos que embranquecem seus cabelos lhes deixando rugas que não vão sair não há uns, não há uns, não há um só lugar onde um homem possa ir e se afastar do olhar do Deus que o criou por que tentar comprar castelos de ilusão como quem pensa que tem Deus em sua própria mão tão certo como o sol brilha no dia que virá é mais feliz o homem que entrega a Deus todo o seu coração futuro, vida e tudo mais eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor claro que não nesse ritmo né tô fazendo um chaveado bem violão aqui só pro pessoal que tá em casa lembrar qual é a música mas tem toda uma roupagem de bateria, de baixo de arranjos né, nessa música chama-se Vidas e Futuros não lembro não me recordo essa você não lembra do processo não 96 onde eu estava 96 possivelmente foi feita no quartel também porque eu não tinha um sítio ainda nessa época o sítio veio em 97 lá no Mato também talvez sim talvez sim que história incrível cara você já contou pro sargento isso? foram vários sargentos foram muitos sargentos que eu fiz isso tinha que fazer um levantamento de todos os sargentos mas com certeza eles comentam entre eles quando eu estava de serviço Sérgio López fez uma música são muitos porque foram muitas músicas que eu fiz nessa situação eu tô contando as músicas que puxaram cada um dos discos os hits mas você tem que lembrar que tem mais nove por trás cada disco tem um hit praticamente a gente tá indo pro set list do show são os grandes sucessos qual é o próximo disco? qual o próximo hit? aí o próximo já foi feito no Poço das Ovelhas que já é o sítio exatamente que já é o sítio que foi essa chora Israel Babilônia não é teu lugar clama ao teu Deus ele te ouvirá do inimigo te libertará essa já começou a fase do sítio essa é linda e essa também veio de supetão essa veio de supetão foi aquela que eu te falei que veio eu achei que não ia ter futuro nenhum que ninguém ia ligar pra essa música e foi a música que aconteceu a música que me que me proporcionou as primeiras viagens internacionais foi essa música foi por causa dela que eu viajei muitos continentes por causa dessa música eu fui pra Estados Unidos Canadá Itália Israel Espanha Portugal só nunca fui bater lá na Austrália mas quem sabe qualquer hora dessa a gente vai uma canção leva um artista pra um lugar que é inacreditável verdade eu acho que no digital tem menos barreiras ainda França também fui pra França fui pra Lyon e Paris e essa música foi a força motriz que me levou a conhecer todos esses lugares era pra cantar essa música que as pessoas estavam me chamando e quando vem o próximo disco existiu a pressão de ter que fazer uma nova grande música que fizesse um grande sucesso como essa tem mas eu sempre fui muito consciente que Monalisa só tem uma entendeu eu sempre fui muito pé no chão com isso o mercado exige e eu exijo de mim também mas se não vier eu sei que a minha Monalisa já tá feita eu te pergunto isso porque muitos artistas compositores dizem que igual o processo do cara que falou vou te dar essa grana por três músicas quando saem de um disco de grande sucesso passam por esse bloqueio criativo de na busca de fazer um novo grande disco com um novo grande sucesso não faz nada né é e como que foi o processo pra fazer o próximo e qual foi o próximo grande hit o próximo grande hit foi a música Noites deixa eu ver se eu lembro da era aqui quando começam as noites com os seus açoites e sua ilusão vidas vazias procuram fugir da angústia e da solidão fogem da luz e do brilho que podem mostrar os seus erros e dores que se revelam nos olhos que nunca disfarçam os seus dissabores Vidas carentes e vida Almas carentes e força Fingem ter felicidade Enquanto a noite durar Até que um dia uma lágrima Faça que lembrem de Deus E só então suas noites Serão de paz Serão de paz outra vez Teve essa, teve outra Essa é linda, cara Essa foi no sítio? Essa já foi no sítio Noites foi no sítio Essa música é linda, linda mesmo Vem cá, uma pergunta que eu te faço Você acha que o intérprete No caso você Tem uma força absurda Pra fazer essas canções chegarem Onde elas chegaram? O intérprete é o veículo, né? Pra levar a canção Sim, tem Porque a gente tem muitos compositores Que não conseguem Emplacar a música nas suas vozes, né? E tem o inverso também É E é interessante que você levou Tuas músicas, né? Elas chegaram em outras pessoas Mas como que você vê A tua música cantada Por outras pessoas, assim? E por que elas vão mais fortes Quando é você levando elas, né? Subjetividade Nesse mercado evangélico É muito considerado Você cantar o que você viveu O que você fez O que você criou Se dá valor a isso O mercado dá E eu também dou Mas eu gosto de músicas Que são interpretadas Por pessoas que não são os autores Eu, em particular, amo canta-autor Porque tem uma verdade Quando você canta Isso, isso Você falou Tem uma verdade É isso aí que o público vai procurar A legitimidade, né? Você vê o Zeca Baleiro Cantando a música Zeca Baleiro É uma coisa Eu cantar a música Zeca Baleiro É outra coisa O compositor O compositor tem o Tem o A verdade dele expressa na música Então é uma benção divina Quando você consegue compor e cantar A sua música É uma benção divina Hoje eu tô um pouco Tô ouvindo uma turnê na Bahia Tô um pouco rouquinho aqui Mas eu não tô podendo interpretar Tão bem quanto eu gostaria Mas é fundamental É fundamental A interpretação Não adianta nada você compor uma boa música E não interpretá-la bem Se você compor uma boa música E não tiver uma boa interpretação Você não vai longe com ela É melhor você entregar pra outro Uma pessoa vai interpretar aquela música melhor que você Mesmo você sendo o compositor Agora, aí que tá a grande arte De alguns intérpretes Mesmo sem a música ser deles Eles conseguirem interpretar a música De tal forma que faça a pessoa que tá ouvindo Achar que a música é dele Porque há um casamento Há uma verdade Que aquele intérprete colocou naquela música Isso é fantástico É raro Mas é possível também E é lindo quando acontece É, são poucos intérpretes Que tem esse dom, essa força Exatamente Quantas músicas Do Ole Salomão Que não foram cantadas por ele Foram cantadas por Betânia, por Gal E que são músicas fantásticas Betânia e Gal são No gospel Ou quem são os grandes intérpretes O grande intérprete hoje Da música Evangélica É Tecnicamente falando Que te emociona Que me emociona Já é um senhor de 80 anos de idade Mas ele cantando Ele te impressiona Chama-se Vitorino Silva Que foi contratado da Poligrã também Ele tem uma vida muito simples De ir lá em Mesquita hoje Mas é o primeiríssimo tenor Não existe no meio gospel Nem no meio secular Um tenor como Vitorino Silva Se você depois chegar no YouTube Colocar Vitorino Silva cantando Com orquestra Interpretando Você vai achar uma coisa incrível Agora dessa galera mais contemporânea Os grandes intérpretes Que a gente vê hoje O Elis Soares Fernandinho Fernandinho eu conheço Fernandinho Eu tive um intensivo no gospel Porque fiquei muito amigo Da turma da Usina Brasil Conheci o Maurício Na casa da Debra Que é a dona da Usina E eles tinham acabado De fazer o DVD Era pós pandemia Daquela cantora Que faleceu agora há pouco Que tinha um câncer E que Ela sofreu bastante Ela fez um DVD Na porta da casa Dessa minha amiga Ah, Ludmilla Ferre Cara, eu achei ela Um negócio Muito visceral, né Aquele último DVD dela E aquilo me impressionou E eu não sou um consumidor Da música que eu gosto Mas aquilo me impressionou Porque tinha uma força ali Que eu não vejo há muito tempo No mercado secular Tinha muita verdade, né Muita verdade Muita verdade Sempre muita verdade No trabalho da Ludmilla Então, interpretar a música De uma outra pessoa É uma grande arte Por isso que existem Os grandes intérpretes, né Que são aqueles Que são capazes De pegar uma música Que eles não criaram Mas fazer com que A pessoa que ouve Acha que foi ele Que criou Por causa da interpretação Autêntica dele Verdadeira A verdade que ele joga Naquela interpretação Já teve alguma música Que você pegou Pra cantar Que não era sua E gravou como inédita Assim? Não Você sempre gravou As suas canções? Sempre gravei Não, gravei música Sim, de outros compositores Mas que Eram amigos meus Que me pediram Pra gravar as músicas deles Grandes amigos Mas eles não cantavam Então eu Realizei meio que Um sonho deles O meu sonho É ter você gravando Essa música minha Aí como o CD Tinha dez músicas Aí eu economizava Um tempinho Pra me lazer E pegava aquela música E incluía no repertório Mas nenhuma dessas músicas Chegou a fazer Se tornar um hit Na nossa ordem cronológica Qual é o próximo sucesso? Quando a força te faltar A coragem te deixar E as lágrimas banharem O teu rosto E sentir a sensação De uma eterna solidão Esperando um futuro Que passou É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto No deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento Do poder Da fé A fé Sobe os mares Quando o momento Chegar A fé Se manifesta Quando o limite Da força Acabar A fé Tem Seu segredo Não se revela O que tem Medo Mas ao que luta Até o momento Da fé Chegar A fé Essa música Foi forte também Essa música aconteceu Não vamos considerar A interpretação De como eu estou Mas a lembrança Da música Vocês já Já tiveram aí E essa nasce como? A fé A fé A fé foi feita Numa viagem A fé foi feita Numa viagem Se não me falha a memória Estava em Portugal Quando eu fiz essa música Estava com meu filho Em Portugal Quando eu fiz essa música E o que você Vive no dia a dia Influi na forma Como você compõe Ou não É autobiográfico Às vezes Ou não Sim Na maioria das vezes Na maioria das vezes Dá pra entender Como você está Se escutar teu disco Dá Eu falo pras pessoas Eu estou lá Na minha música Eu estou ali Isso é muito legal Tive uma vida Com muitas lutas Muito Muito Muitas Muitos desafios A serem vencidos E todos esses desafios E todos esses desafios Foram vencidos Com música Com música E com interpretação Daquilo que eu estava sentindo Daquilo que eu estava vivendo Escrevendo aquilo que eu estava vivendo Vivenciando cada experiência E sobre as referências Do que você estava escutando Que foram te transformando Como compositor Também dá pra perceber? Influências? É Porque eu sinto que nas canções Tem umas que são bem da mesma família E tem outras que você vê que elas saem Assim Da assinatura E você fala Putz Será que ele estava escutando Quando ele fez essa? Eu sempre fico curioso Olha Quem foram os grandes artistas Que te influenciaram Na tua obra Ao longo desse processo? Eu vou te falar Quem eu ouvia E se isso influenciou Na minha música Não sei Mas quem eu ouvia Quando eu não ouvia A mim mesmo Na hora da Da composição Da música Porque o resto do tempo Era fazendo shows Era ensaiando com banda E tal Então quando eu tinha tempo De ouvir música Eu ouvia Sérgio Hendrigo Ouvia Charles Aznavour Frank Sinatra E que eu ainda ouço até hoje Se você parar Se você for botar pra tocar Eu vou ouvir Michael Jackson Eu ouvia Principalmente as baladas De Michael Jackson São lindas Gostava de ouvir Roberto Carlos Eu ouvi durante A minha infância toda Então talvez Isso tenha construído Alguma sequência harmônica Na minha Na minha memória musical Talvez eu tenha Alguma coisa Que fui pescar Nessa bagagem Estudo compositor brasileiro Da tua geração Bebe de Roberto De alguma forma Exatamente Mas assim Que eu sinta Uma influência Mais presente Não tem nenhum Mas eu sou de Puxar o violão mesmo E compor alguma coisa Independente de tal Ou não Ouvindo alguém Pegaram a minha experiência Tem um piano lá no sítio Que eu gosto de compor nele Teve um dia que faltou luz E nesse dia Eu fiz várias músicas Sem luz Com uma vela acesa Em cima do piano Eu fiz umas três ou quatro Músicas naquela noite Eu varei a madrugada Fazendo música E acho que Uma dessas músicas É a música que tá No meu Oitavo disco Que é o disco Jet Semani Não, não é o Jet Semani Deixa eu ver qual foi o disco Que eu compus lá no sítio Naquela noite É Já fui me perdendo aí No caminho Tem algum ritual seu Assim na hora de compor Você falou do sítio Ir pro sítio já é De alguma forma Um ritual seu É É E sentar o piano No piano pra compor Também é um ritual E sozinho Com a minha família Com a minha família Nesse dia que eu compus Essas músicas Eu tava com as minhas filhas Do meu lado Fazendo aquele berreiro Tudo lá Conversando E mesmo assim Com elas do lado Pulando em cima de mim Eu consegui compor Assim mesmo Consegui compor Aquelas músicas É um processo lindo É um processo Misterioso Aliás Quando você fala Da luz acabar Isso aqui Eu acho que hoje Atrapalha muito Atrapalha O compositor Atrapalha O processo criativo Eu tento usá-lo Como ajuda Fazendo as gravações Como eu te falei Quando vem no avião Uma inspiração Pra cantar uma música Aí eu vou no telefone Põe pra gravar O solfejo Pra depois Eu colocar o fone de ouvido E fazer a letra Ouvindo o solfejo Que eu gravei Então eu procuro usá-lo A meu favor Mas pode nos distrair Muito, né Pode E distrai E distrai Do oitavo CD Que se chama Noites e Momentos Desculpa Jet Semany Por incrível que pareça Eu não lembro De nenhuma música Esse disco Não teve um hit Tô constatando Isso agora com você Teve várias músicas Mas não teve um hit Nesse disco Você consegue detectar O porquê Porque às vezes É a música Às vezes É como ela foi trabalhada Como foi trabalhada Foi uma mudança De gravadora Eu saí da gravadora Da Record E entrei Pra uma outra gravadora Gravadora chamada Arte Gospel Então a minha saída Da Record Tirou aquela visibilidade Que eu tinha antes Dada pela emissora Eu gravei um disco E ele não teve A mesma visibilidade Como ele não teve A mesma visibilidade As músicas não foram pedidas E como não foram pedidas Eu não fui tocando Nos shows Como eu não fui tocando Nos shows Eu hoje tenho dificuldade De lembrar Quais são as músicas Do meu oitavo trabalho Que 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 poderia Chamar a atenção aqui Então a gente pode pular Pro nono CD Vamos lá É muito CD Hein cara O nono já foi Um show gravado ao vivo Lá em Recife No Teatro Guararapes E eu destacaria Essa música aqui Te amo Cada dia que eu vivo Mas te amo Incluíste minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz Semeará Tua palavra Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus Essa música se destacou No disco ao vivo Que eu fiz lá em Recife Se bem que nele Eu gravei Várias outras músicas Que já eram conhecidas Mas a interpretação Dessa música No DVD Ficou muito boa Mas foi gravado O Amigo de novo Nesse CD Foi gravado O Lamento Israel Regravado O Lamento Israel Todos os grandes hits Que eu tinha tido até então Foram regravados Nesse show Que foi ao vivo Lá no Teatro Guararapes Foi gravado ao vivo E entre elas Eu destaco Essa música aí Te amo Esses ao vivo Às vezes são uma oportunidade De trazer uma daquelas Lá de trás Que talvez não tivessem Tido sucesso Vários DVDs E acústicos MTV Da época Trouxeram uma música Que estava guardada Num disco Que ninguém viu E vira sucesso No DVD E qual foi o próximo Autoral Que você lança Logo na sequência Bethesda Quem pode me levar Ao tanque dos milagres Em Bethesda Puxa, não tô mais baixo Quem pode me levar Ao tanque dos milagres Em Bethesda Preciso me curar Preciso me lavar Voltar à vida Mas como vou chegar Não posso caminhar Andar sozinho A vida me feriu E o tempo que passou Me enfraqueceu Mas sei que o poder Que ao tanque vem descer Não vem das águas Mas vem de algum lugar Que ninguém sabe achar Ninguém consegue ver Não quero apenas ser Curado então viver O que antes não vivi Mas quero conhecer O dono do poder Que desce aqui O meu milagre Vou esperar Eu não vou Desistir Sei que um dia encontrarei Face a face eu verei O dono do poder E mesmo que não venha hoje Esperarei Creio nas promessas Que me fez Se no tanque eu não chegar Sei que me encontrará O dono do poder O dono do poder Caramba, Sérgio Engraçado que ouvindo elas De primeira De primeira, né Essa é uma das que eu mais gostei Sabia? Chama-se Bethesda Ela é bem linda O que que é O que que significa? Essa música Tem um tanque em Jerusalém Chamado Tanque de Bethesda Eu conheci esse tanque Recentemente É um lugar grande Da largura dessa sala aqui Redondo Com uma escada Que vai circulando A parede Uma escada estreita E a bíblia conta Uma 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 história De que nesse tanque Na época que Jesus esteve aqui Havia um momento do dia Em que um anjo Tocava as águas E as águas se moviam Dentro daquele tanque E o primeiro enfermo Que tocasse na água Depois que o anjo tocava Era curado De qualquer enfermidade Que tivesse E tinha a história De um paralítico Que nunca conseguia Descer aquela escada Para chegar na água Porque sempre passava Alguém na frente dele E ele tinha medo De ser empurrado E cair lá embaixo Apesar de que Se ele caísse Teria que Já poderia sair nadando Se ele fosse o primeiro A bater na água Mas enfim Um dia Jesus vai nesse tanque E encontra aquele monte De enfermo lá Esperando a hora Que o anjo ia tocar na água Para ele correr E ser curado E encontra com esse paralítico E o paralítico Disse para Jesus Que tem 38 anos Que eu venho aqui Nesse tanque Quase todo dia Esperando O meu milagre O meu cura E Jesus Então Sem precisar Que ele descesse Até a água Para tocar na água Jesus na mesma hora Lança sobre ele Uma palavra de cura E fala Levanta Toma tua cama E vai para tua casa Ele curou aquele paralítico E esse paralítico É chamado De o paralítico De Betesda É a história dele É a história Que eu coloquei Nessa música História linda Uma história Importante De pessoas que Têm uma Uma vontade De ter alguma coisa Uma cura Ou algum desejo Enfim E quer conseguir isso Através da fé E para você conseguir As coisas Através da fé Tem um requisito É a insistência A persistência A perseverança Você tem que Porque não é no nosso tempo Que a gente Recebe de Deus Algumas coisas É no tempo dele O tempo que Deus Determina Para nos dar Aquilo que a gente Está pedindo Desde que o nome dele Seja glorificado Naquilo que ele Vai nos dar Vai acontecer No tempo Que ele sabe Que é o melhor tempo Para acontecer Na nossa vida Talvez a melhor hora Para eu pedir Alguma coisa Não seja a hora Que eu estou querendo Mas um pouco Mais à frente Uma hora que Deus Sabe que eu estarei Preparado para receber O que eu estou pedindo E o que eu tenho E o que eu tenho Que fazer Nesse intervalo É continuar pedindo Insistir Insistir Perseverar Não desistir De pedir Porque muitas vezes A gente não recebe De Deus Porque a gente pede Porque a gente parou De pedir E esse é o exercício Da fé É você crer Você ter certeza Que você vai receber Não importa qual vai ser A hora Mas você vai receber E para você receber A única coisa Que você tem que fazer É não parar de pedir Porque no momento certo Que Deus tem Cravado na história Para te dar O que você está pedindo Ele vai te dar Quando você estiver Preparado para receber O que você está pedindo Mas se você para de pedir Acaba que é um processo De disciplina também É Acaba sendo O processo de conseguir Uma benção de Deus Um milagre Uma cura É um processo de disciplina E isso o paralítico De Betésia Não lhes deu a lição Teve algum outro momento Da Bíblia Que você pegou E criou uma música Específica Assim como essa Teve muitos Muitos momentos Da Bíblia A dor de Lázaro Por exemplo É uma outra música Que tem o rei e o ladrão O rei e o ladrão Você conhece a situação Dos dois ladrões Que estavam do lado de Jesus Jesus estava Estava na cruz E tinha dois ladrões Isso você sabe Um de cada lado Até aí você sabe Sim Um desses ladrões Não acreditava Que Jesus fosse Messias E o outro ficou calado Enquanto um falava o tempo todo Você está Cristo mesmo Prova pra nós Salva-te Salva-nos também Mostra que você tem poder Desce dessa cruz Porque você está deixando Que a multidão Faça isso com você Te crucifique dessa maneira Mostra que você é Cristo mesmo Mas ele falava isso Duvidando Zombando de Jesus Porque Jesus estava ali Todo ensanguentado Todo arrebentado Curou de espinho na cabeça E o ladrão então Não acreditava Que ele fosse o Messias prometido O outro ladrão Ele a única hora Que ele resolve Abrir a boca Pra falar alguma coisa Foi pra repreender O que estava falando Antes dele Ele disse assim Cala tua boca Porque nós estamos aqui Porque merecemos Mas esse homem Que está na cruz do meio Não fez nada Pra estar nessa cruz Aí a Bíblia diz Que ele nessa hora Se vira pra Jesus E fala Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Ele creu que Jesus Era o Messias Mesmo Jesus Naquela situação Que estava Sem honra Praticamente despido Todo ensanguentado Com uma coroa de espinhos Na cabeça Não tinha aparência de rei Nem tinha aparência de senhor Mas o ladrão Creu que ele era rei Que ele era senhor E ele então Fala essa frase Senhor Chama Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Ninguém tem reino Se não for um rei Então ele chamou Jesus E Jesus se vira pra esse ladrão E fala Filho Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Jesus honrou A fé daquele moço E apesar dele ter sido Colocado naquela cruz Como um condenado Ao inferno Naquele encontro Que ele teve com Jesus ali Ele teve as portas Do céu escancaradas Pra ele Isso virou música Virou música Eu me colocando No lugar do ladrão Qual deles? Do que teve fé Do que teve fé Meus olhos tão cansados E marcados pela dor Não me importava mais a vida Sem qualquer valor Humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar Só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia-lhe Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar Me fez estremecer E crer que ali estava O próprio Deus Pude esquecer Minha dor Tinha ao meu lado um rei Morrendo por falar de amor Na luz do teu olhar Senti o teu perdão Lavaste com teu sangue Meu coração Sei que esse amor Não tem fim Creio que és filho de Deus Ninguém jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar Teu olhar Me fez estremecer Em meio a tanta dor Tentando Me dizer Eu te escolhi Filho meu Ainda hoje Ainda hoje no paraíso Ainda hoje no paraíso Ainda hoje no paraíso Comigo estarás Comigo estarás O Rei e o Ladrão É o título dessa música Essa tá em qual disco? Essa tá Tá em vários Tá no décimo Quarto trabalho E também tá no Meu segundo Depois ela foi relançada No décimo quarto Com um arranjo melhor Melhorado Tá no décimo quarto E você veio de um show E eu fazendo você cantar Aqui no podcast pra caramba É, mas Se a gente puder conversar Mais melhor ainda É porque eu tô amando Também escutar as músicas Mas Me conta um pouco Quando eu fui Vitor Relis O Relis sempre é um resumo Meio Fui olhar na internet Teve a questão do teu AVC, né? E eu fiquei assim Vem primeiro isso Porque isso foi muito falado Como que foi a tua relação Da fé nesse instante Assim, difícil pra você Pra caramba? Quando você chegou aqui Eu falei Cara, ele tá perfeito, né? Você até mostrou Andando Foi complicado pra mim Eu tenho minhas questões Com relação a esse AVC Porque eu tava Eu tava numa campanha política Na verdade Eu não deveria ter entrado Naquela campanha política Foi um erro Eu me doei muito Nessa campanha política Eu cantava de manhã De tarde, de noite De madrugada Minha voz tava perfeita Irretocável As interpretações maravilhosas Eu não ficava rouco Como eu tenho ficado ultimamente Ultimamente eu faço Uma sequência de três, quatro shows Como eu fiz agora E fico rouco Como eu tô hoje Eu não ficava rouco Mas eu tava submetendo A minha voz E o meu corpo A um sacrifício, Cle Que era desumano Por causa de política Cantando de manhã Acordava Dormia pouco Saia de casa Sete horas da manhã Pra cantar num culto Que tinha na parte da manhã Entrava no carro E ia pra região dos lagos Pra cantar num culto Que tinha na parte da tarde Voltava pro Rio Pra outro lugar Pra cantar num culto Na parte da noite Depois voltava pra região dos lagos Pra ir pra uma vigília Que era de madrugada Praticamente não dormia Então eu fiz Eu fiz estripulias Comigo mesmo Nessa campanha política É uma experiência Que eu não quero mais viver de novo Tive uma votação expressiva Tive 22 mil votos Mas Porque eu fui parado Pelo AVC Porque se eu não tivesse sido parado Talvez eu tivesse me elegido E talvez fosse até pior agora Mas acredito que Deus teve um propósito Nesse AVC Me redirecionar Tem uma história muito interessante Na Bíblia Que fala de um profeta Chamado Jonas Jonas recebeu uma ordem de Deus Pra ir pra uma cidade Chamada Nínive Evangelizar nessa cidade Mas quando ele chegou no porto Ele viu um navio Que tava partindo Pra uma cidade Que era economicamente Mais interessante Chamada Tarsis E ele ao invés de ir pra Nínive Ele tomou o navio Pra ir pra Tarsis E aí acontece um episódio Que é narrado na Bíblia De um naufrágio E que ele é engolido Por um grande peixe Essa é uma alegoria Que tem na história judaica Difícil de acreditar Mas na Bíblia A gente aprende a acreditar Pela fé mesmo Que essas coisas acontecem Aconteceram A nossa Bíblia É um livro Que você o crê Ou você não crê E eu creio Que aquele naufrágio Foi uma forma de Deus Redirecionar Jonas Pra ir pro destino Que ele tinha que ir Ele voltando Então eu fui cuspido Pelo peixe Na areia Da praia E redirecionou O caminho dele Pra Nínive Que era a primeira ordem Que ele tinha dado Que ele tinha recebido E eu me senti Meio que como Profeta Jonas Eu tenho um caminho Na música E tava indo pra outro Aí aconteceu o AVC O AVC Foi o meu naufrágio E eu tô retornando Pra voltar pro caminho Que tava antes Caminho da música Entendeu a comparação? Claro É questão do propósito mesmo É questão do propósito Então aprendo muito Com essa história Do Jonas Vamos ver Uma outra música Que fala também De um tema bíblico Eu tentei falar Se tinha um porquê Também o meu coração Feria Não apenas rei Eras meu senhor E meu amigo Ao te ver naquela cruz Uma parte da tua dor Ficou comigo Outra vez senhor Mostra o teu poder Transforma a morte em vida Pois em tuas mãos A vida se formou Se hoje não te ver Livre dessa cruz Eu vou esperar Mesmo que adormeças Sei que vais voltar Eis a própria vida E jamais a morte Te resistirá Eis a própria vida E jamais a morte Te resistirá A dor de Lázaro Você sabe que eu tenho uma O Pretinho sabe disso Eu tenho uma coisa Muito mal resolvida Com religião Sabe? E aí é sempre um contato É como se eu tivesse medo Assim Dela Porque ela me curou Lá atrás Eu larguei Sei lá O vício de pó Com 20 e 21 Num encontro de jovens Assim Só que depois Eu fui saindo Assim Porque também foi me levando Era muita cobrança Muito julgamento Eu não consegui estar ali Sabe? E eu não consegui Encontrar nunca mais Um outro lugar Onde eu conseguisse estar E aí a coisa De não ter fé É uma coisa que é muito ruim Na medida que a gente vai Ficando um pouco mais velho E é engraçado Que essas canções Batem forte Pra mim Assim Que bom Tem alguma pergunta Que vem lá do Pretinho? Meu querido Pretinho Falou que tinha umas perguntas Do pai dele O pai dele queria fazer Umas perguntas Tipo um anjo da guarda Meu É? Esse cara É Rapaz Aí que tal o lance O que seu pai perguntou Pretinho? Meu pai perguntou Um negócio sobre O tal do worship Na igreja O que você acha? Se isso influenciou Na sua música Hoje Em algumas igrejas Atuais aí Que toca só o worship Não estão tocando Mais as suas canções Parou de cantar Essas músicas Isso influenciou? O que aconteceu? Parou de tocar o que? As minhas músicas Ou as worship? Não As suas músicas Que eram canções Que realmente Tocavam no coração Da galera Entendeu? Não Mas a minha música É uma música radiofônica A minha música É que ele tá atrás aqui Não dá pra vocês verem A minha música É uma música Feita mais pra rádio Ela é muito executada Nas rádios E Tem a música do balanço A música do show Que é uma música diferente Eu não tenho nada Contra o worship Não Não me ferem nada Então Às vezes as pessoas Fazem essas perguntas Achando que a gente Que tem uma música Aliás As pessoas não sabem Quer dizer Nesse canal Muita gente Não entende desse segmento Por isso que eu pergunto tudo O que é o worship? Só pra galera saber É uma música importada Uma música que veio de fora De grupos De fora do Brasil E foram feitas Versões em português E essas músicas São músicas mais Mais dançantes São músicas mais Ritmadas E isso fez uma invasão Aqui no Brasil Nas igrejas Então a música Worship Hoje é Cantada nas igrejas No começo dos cultos No meio dos cultos E é uma música Muito legal Ela tem Agregado mais pessoas Na igreja E a música Que eu faço É a música mais reflexiva Então Num culto Tem espaço Para os dois tipos De música No começo Quando o povo Está chegando Está se congregando O pessoal está chegando Aí a banda Começa a tocar Música de worship Aí é uma hora Que o pessoal pula Que dança Que brinca Aí tem a hora Da música Mais reflexiva Essa é a hora Que eu entro Então Nos cultos Eu tenho participado Em vários cultos Que tem a música Worship Sérgio Lopes E os dois convivem Perfeitamente Em harmonia Porque ninguém Também vai aguentar Duas horas Só de worship Nem vai aguentar Duas horas Só de Sérgio Lopes Então Há uma Uma mesclagem Ali Muito interessante O worship Trouxe muitos jovens Trouxe muitos jovens Que é importante Renovar o público É importante Já que a gente está No podcast Da UBC Aí a ignorância é minha Como que é a relação De pagamento de direito Autoral em cultos Assim Para você que é compositor O ECAD Recolhe Não Nos cultos Não é recolhido ECAD Existe até um projeto Em andamento De Eu não sei De quem é o autor Mas para as igrejas Passarem a A pagar Direitos autorais também Não é um projeto Muito bom Porque as igrejas Vão simplesmente Parar de tocar As músicas Dos cantores E vão começar A voltar A cantar aquelas músicas Dos usinários Que eu falei no começo Da nossa conversa Que aí já é Domínio público Que já é domínio público Então não é um projeto interessante Acho melhor deixar como está Mesmo você como autor Acho que pode atrapalhar Sim Atrapalha Atrapalha porque a música Vai deixar de ser executada Enquanto a música Está sendo cantada Nas igrejas Veja bem A mecânica Como é que é A música é cantada Na igreja A igreja não paga Direito autoral Em compensação Se a pessoa gosta Da música que está sendo Cantada na igreja Para onde ela vai? Deezer Spotify Procurar essa música YouTube Em todos os lugares Google Então a igreja Acaba sendo um veículo De divulgação Então não é bom Que esse veículo De divulgação Silencie Se a minha música For tocada Numa igreja E a pessoa gostar Ela vai querer Ouvir essa música De novo Aonde? Nas plataformas Então é importante Que as igrejas Não tenham Que ser taxadas Pelo ECAD É um assunto Melindroso isso Mas Talvez não tenha sido Taxada até hoje Justamente porque O ECAD sabe Que é inteligente Que as igrejas Toquem as músicas Cantem as músicas Mesmo sem pagar Porque é dessa divulgação Que as pessoas Vão depois procurar Pedir na rádio Ou procurar Nas plataformas digitais Eu perguntei Porque eu não sabia Pergunta perfeita Mas é legal esclarecer Para as pessoas Que não são do segmento Saberem Até devem ter É agora A música É importante saber também Que a música gospel Hoje Ela tem O sistema De arrecadação Da música gospel Hoje É idêntico Ao sistema De arrecadação De música popular As pessoas pagam Pela execução Em rádio As rádios Pagam Para executarem As músicas Evangélicas As rádios De seguimento Evangélico São rádios Direcionadas Para o segmento Gospel Elas recolhem A Cade Recolhem O pagamento Dos direitos Autorais E as músicas Evangélicas Também estão Nas plataformas Como a música Popular Também está Então Os artistas Estão sendo remunerados De forma igualitária De forma isonômica Os gospel E os não gospel Os populares E os gospel Estão sendo remunerados De uma forma Isonômica Eles recebem Ambos recebem Das plataformas Ambos recebem Do youtube Ambos recebem Das rádios Então Não tem porque Mexer com as igrejas Entendi E qual é a tua relação É prejuízo Com a UBC Melhor possível A UBC É a minha casa Já há alguns anos Já estive Em duas sociedades Anteriores Mas a UBC É a que tem Me satisfeito Me satisfeito mais Eu gosto Eu tô no time Eu hoje também Me sinto fazendo parte Do time Eu fui na festa Em homenagem Ao seu Eu cheguei um pouco Depois que eu tava Trabalhando aqui Mas me emocionou Quando foi essa festa Foi que dia Vanessinha Faz um mês Três semanas Acho que foi mais ou menos Na época Que você teve O AVC É E eu fiquei muito emocionado Com a equipe Junta Aquele momento Da foto Né Vanessa Você vê Todo mundo muito empenhado É um time É uma galera Que tá trabalhando Pro autor No fim das contas Por isso que eu te perguntei Porque 80 anos Da UBC 80 anos Não são 80 dias Não são 80 dias 80 anos Vem cá Que história marcante Assim Você poderia me contar Assim Que você acha Que tenha sido Um divisor de águas Nessa história toda Aqui Nessa linha de tempo Houve um tempo Em que eu pensava Que a música Pra mim Era apenas Um Um hobby Eu era estudante De direito E Já fazia shows Com o grupo Altos Louvores Mas esses shows Economicamente Pra gente Não eram Tão Atrativos Até porque A gente teve Um gerenciamento Um pouco Defeituoso Na época Nós tínhamos Um líder Que Direcionava Pra ele Toda a arrecadação Da banda E a gente E a gente Com aquela coisa De ser Meio Religioso E Beneficiente A gente não Ficava muito ligado Nessa coisa Do cachê Mas ele recebia Altos cachês E não dividia Com a gente Então isso Então isso Me dava a impressão De que aquilo Não ia me dar futuro Eu não sabia O que acontecia Por trás Que tinha dinheiro Rolando ali Eu não sabia Nem eu Nem o resto do grupo E pra mim Era um hobby Não era um Que a gente chama Na música No meio Evangélico De ministério Ministério É uma vocação Que você recebe De Deus Pra fazer alguma coisa Você tem um ministério De música Eu tenho um ministério De música Pra mim Não era um ministério Era um hobby Apenas um hobby Nada mais Uma coisa Que a gente faz Como quem gosta Jogar bola Até o dia Que eu fui fazer Um show em Recife No clube português Na época Do meu auge Mesmo Eu tava Nos meus dias De De mais Visibilidade Tô falando De mil De dois mil E Dois mil E cinco Não 2002 2002 E eu vi um movimento Atrás do palco Os seguranças Um movimento Atrás de mim E aquele me incomodou E quando terminou A música Eu virei pra trás E perguntei O que tava acontecendo Essa senhora Quer subir Pra falar com você De qualquer jeito Eu falei Deixa ela subir Ela subiu E me disse Chorando Que tava Separada Do marido Há não sei quantos anos Ele tava morando No interior E ela tava morando Na capital Recife E ela tinha ligado Pro ex-marido Pra dizer Que naquele dia O cantor Que ele gostava Tava cantando Lá em Recife Naquele dia Aí ele foi Pra Recife Pra me assistir E como ele não sabia Andar por Recife Ele encontrou Com a ex E os dois filhos E juntos Eles foram Pra esse clube Pra me assistir Cantar Naquela noite E ela me contou Que naquela noite E por isso Que ela tava chorando Que depois De ele ter ouvido O show Depois de ter ouvido A minha música Ele tinha resolvido Voltar pra família Voltar pra casa E ia levar A família toda Pra casa De volta E ela tava Muito alegre Com isso Porque era O que ela queria Na vida O regresso Do marido Pra casa E ali Eu entendi Que não se tratava De um hobby Tinha uma coisa Além De ser apenas Um hobby Tinha uma chamada Especial Que Deus tinha Na minha vida De chamar Pra cantar Pra abençoar Pessoas Pra fazer vidas Se reconciliarem Entendeu Como aconteceu Naquela noite Então Esse show Do clube português Em Recife Pra mim Foi um divisor De águas Foi o que me fez Enxergar Que essa minha Chamada Na música Não é um hobby É um ministério É uma responsabilidade É um plus Que Deus me deu Uma responsabilidade A mais Pra exercer Nessa vida Aqui Esse ministério E artisticamente O que isso Te transforma Daí em diante Ah Me fez decidir Que seria música Eu parei com direito Parei com tudo Depois acabei Voltando pro direito Mas naquele momento Eu decidi Que não era apenas um hobby Que eu tinha que Me dedicar mais E foi quando Eu comecei a me dedicar mais A montar uma banda Mais profissional Um pessoal mais Foi quando eu saí Desse grupo E comecei um trabalho solo Contratando músicos Pagando esses músicos Que estão comigo até hoje Dali Foi um divisor de águas mesmo Foi um marco Foi o que me fez acordar Sérgio Não é hobby Tem um negócio a mais aí Você tá mexendo com vidas Tá trazendo vidas Pra presença de Deus Tá fazendo reconciliação de vidas Tá fazendo reencontro de vidas Que estavam distantes Tem uma responsabilidade Do ponto de vista Até social Também Isso aí Eu consegui enxergar tudo isso A responsabilidade espiritual A responsabilidade social Que me acarreta Esse ministério Eu comecei a entendê-lo De uma forma mais séria Teve algum outro momento No palco Que você percebeu A importância De que você tava fazendo Como essa mulher Que chegou pra você E falou isso Teve vários Mas algum marcante O mais marcante Foi esse Que eu te falei Foi Os outros foram encontros Que a pessoa subia no palco Pra me abraçar Pra me dizer Através de sua música Eu fiz isso Através de sua música Eu voltei pra Deus Através de sua música Encontrei Jesus Encontrei um caminho na vida Essas coisas eu sempre escuto Até hoje eu escuto Mas o que me marcou mesmo Foi esse Clube Português em Recife Esse evento Porque ali Definiu na minha cabeça O que era hobby O que era ministério Ali eu entendi Que não era um hobby Era um ministério E dessa saída do AVC Você sai transformado também Tô em transformação Em processo Pra onde você tá olhando agora? Pra onde você quer ir Onde você quer chegar? Nínive Tô olhando pra Nínive Lembra que eu te falei Da alegoria do cara Que ia pra Nínive E desviou pra Tarsis Tô voltando Você tá nesse processo Tô nesse processo Pra onde você tá olhando? Onde você quer chegar? Eu quero voltar A atuar na música É Sem nenhuma outra Preocupação Só com música mesmo Só com música Tava com preocupações políticas Eu tinha ideias Eu tinha inquietações Por exemplo No nosso ramo musical Eu sou inquieto Com o fato do músico Acompanhante Não receber Das plataformas digitais Eu tinha um projeto de lei Que mexia com A lei 9.610 Mexia com a lei internacional Também De direitos autorais Eu tenho esse projeto pronto E eu tava inquieto Pra levar isso pra Brasília Por que que o músico Acompanhante Que é tocado No Spotify No Deezer No Youtube Não recebe o dinheiro dele Só o intérprete O autor E o produtor musical Isso é um erro O músico Acompanhante Tem que receber Não, o produtor musical Também não recebe no digital Não recebe? Produtor fonográfico Não, o produtor fonográfico O musical Não, o musical É mais um Que deveria receber também Mas eu entendo Que o produtor musical Não receba Pelo fato de Quando ele vai fazer A produção musical Ele cobra um preço Pra fazer Ele pode pedir 100 mil Pra fazer o disco Do fulano de tal De qualquer forma Já recebeu um dinheiro Mas o músico Acompanhante Recebe um cachê Que nem sempre é o cachê Que o sindicato Autoriza ele a cobrar Na maioria das vezes O músico Acompanhante Que vai pro estúdio Ele recebe metade Da tabela de sindicato Ou até menos Então ele depois Vê a música dele Sendo ouvida Pelo mundo inteiro E somente O produtor fonográfico O intérprete E o compositor Recebem Ele não recebe Eu acho isso uma injustiça Você tá ouvindo o baixo Que o cara tocou Tá ouvindo a guitarra Que o cara tocou O teclado Que ele fez O arranjo Que ele criou E nada disso Tá trazendo nada pra ele Ele só recebeu Aquele dinheirinho Do cachê Que ele foi fazer lá no dia Gravou Recebeu E ficou por ali mesmo Isso é uma injustiça Que eu gostaria de corrigir Por isso que eu tinha Essa ideia de Várias ideias políticas Mas Isso pra mim É caminho de Tarsis Eu tenho que Me manter no caminho De Nínive Até passar a ideia Pra outras pessoas Que possam Que tenham essa vocação De estar ali Exatamente Passar as ideias pra eles Passar os projetos Prontos inclusive Mas me manter No caminho da música Tenho que focar nisso aí A gente ter Muita certeza Do nosso propósito É fundamental E definitivo Né? É E as vezes A gente se desvia É simples De acontecer Se a gente Não ficar atento Ao nosso propósito A gente se desvia As vezes Verdade Pô querido Que prazer ter você aqui Viu? Prazer foi meu De verdade Pra mim É sempre um aprendizado É uma troca Porque Eu tenho essa história Com a fé Que eu tenho que Eu falo muito isso Com o meu Esse moleque É meu anjo da guarda Né Pretinho? É Tem alguma música Que você ama Que você queria Que ele tocasse Pretinho? Já tocou A música do meu pai Já do amigo Já tocou As músicas principais Que eu tenho Já cantei Já toquei aqui Algumas Sofregamente Outras melhor Mas já cantei todas Pra quem quer ingressar Nessa carreira No mercado gospel O que você Tem a A dizer Que se esforce Pra fazer o melhor No estúdio Que procure boas músicas Porque tem muita música Ruim sendo produzida Ocupando Espaço Nas rádios Isso também No gospel Tá acontecendo No gospel Ah Por que? Tá acontecendo no popular Porque no popular Eu não tô muito ligado Tá acontecendo no popular No popular Hoje a gente tem Eu acho que Uma fabricação Em série Tudo se parece Eu acho que a gente tá Num momento bem Já teve outros momentos No popular assim É Estamos passando por isso No gospel Mais um momento Onde tudo meio que se parece Em todos os segmentos Do popular Assim você vê Muita reprodução Da mesma coisa Isso também tá no gospel Também tá no gospel Então o que eu peço Pras pessoas Que tão querendo começar É que primeiro Procurem ser autênticos Naquilo que estão fazendo Que procurem transformar As suas experiências Pessoais em música Que isso é muito bom Você vivenciar O que você O que você tá compondo Ou você compor O que você vivencia Porque isso o público Identifica Quando tem uma identidade Entre o artista E a obra que ele tá fazendo O público identifica E segue E outro conselho Que eu poderia dar É de ninguém procurar Seguir o estilo De ninguém Tentar descobrir Seu próprio estilo Porque quando você descobre Seu próprio estilo O teu público Te acha Existe um público Pra você Que pode não ser Um público numeroso Pode não ser um público De grandes multidões Mas é um público Que é fiel Ao que você tá fazendo De verdade A verdade Que você tem Pra oferecer Isso Nesse meio gospel Que é muito subjetivo É um conselho Muito importante Talvez não seja Tanto no popular Mas no gospel É muito importante Que as pessoas Cantem aquilo Que elas vivem Que elas passem Pra música E passem Pra multidão A experiência Que elas vivenciam Porque muitos cantores Hoje no meio gospel Estão perdendo popularidade Estão perdendo execução Estão perdendo visibilidade Porque elas passam Pro público Uma ideia E nos bastidores Elas são outras pessoas Teve muita gente Que já foi famosa E hoje tá no ostracismo Justamente porque Não vive Aquilo Que canta E nesse meio subjetivo Do gospel Isso funciona pra caramba Isso faz uma grande diferença Faz uma diferença No meio popular não Todo mundo tá aí Tô nem aí Tô nem aí É porque é entretenimento Entretenimento Você vai ali pra cantar E dançar Essa é a diferença Entretenimento Como eu te falei No começo As pessoas que vão pra uma igreja Não vão buscar entretenimento Elas vão buscar Alguma coisa importante Na vida delas Uma cura Uma reaproximação Uma reconciliação Enfim Uma coisa que é muito séria Não vão buscar entretenimento Talvez você tenha falado A palavra que faz A diferença entre a música gospel E a música popular A música popular É entretenimento A música gospel Não pode se dar esse luxo De ser entretenimento Ela tem que causar Algum tipo de mudança Na pessoa que tá escutando Algum tipo de reflexão Algum tipo de melhora A pessoa tem que ouvir aquela música E sentir algum punch pra cima A fé dela tem que ser edificada Ela tem que enxergar Alguma esperança Onde antes não tinha Então ela ouvindo a música gospel A música evangélica Ela tem que ter Esse lado espiritual tocado É diferente do entretenimento Você tá querendo só diversão É por isso que Se uma pessoa que é do público Percebe que o que aquela pessoa Tá dizendo Não se reflete na vida real A coisa muda né Você perde a fé naquele artista Exatamente Entendeu a subjetividade? Pra caramba 100% Querido Muito obrigado Mais uma vez Eu que agradeço a sua paciência De ter me recebido aqui Se eu estivesse com a voz Sem ter tido o show ontem A gente ficaria aqui Eu ia tocar os 24 discos Todas elas Mas eu vi que eu tava te colocando Uma roubada De fazer você cantar 24 músicas Você é um gentile Você é um cavalheiro Obrigado Eu que agradeço Obrigado a UBC mais uma vez Valencinha que tá sempre aqui comigo Um ano inteiro juntos aqui Celebrando essa Esse aniversário da UBC né Obrigado mais uma vez viu Deus abençoe A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau